A CIDADE NO BRASIL Eu queria que meu pai nunca tivesse te conhecido Ah, é, queria Mas ele conheceu E não só conheceu, meu amor Como ele se apaixonou por mim Você sabe, né, que ele me adora, que ele faz tudo que eu quero Agora quem manda nessa casa aqui sou eu Isso é porque ele não te conhece Cobra Ô garoto, olha só, mais respeito comigo, hein Respeito é uma coisa que se conquista Olha só, você cala sua boca Eu tô tentando ter uma convivência pacífica com você Mas já que você não quer Eu vou te dar um último aviso Eu não tenho medo de você Ah, não, não tem não, mas você devia ter Meu pai vai descobrir que você não vale nada E quando isso acontecer, ele vai te expulsar daqui de casa Meu amor, seu pai Ele é um tonto E ainda por cima ele me ama Ele come aqui na minha mão E se você não fizer o que eu mandar Vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Aqui, ó Já até preparei pra você Dá uma olhadinha nisso aqui Olha, olha direito Você tá vendo isso aqui? Se você não fizer o que eu mandar Aqui vai ser a sua próxima moradia A escola rural lá no fim do mundo E você sabe quando que você vai voltar pra essa casa? Só nas férias, se eu permitir Entendeu? Mais alguma coisa? Não, se quiser você pode ir Você se acha muito esperta, não é mesmo? Eu me acho não, meu amor Eu sou muito esperta Que bom Você tá vendo isso aqui? O que que é isso aí? Enquanto a gente tinha essa conversa super legal de mãe e filha O papai tava escutando tudo Agora você conversa com ele E veja o que ele tem pra te dizer E arrume suas coisas logo E suma daqui Vitória, que isso?